O projeto de memória da UFJF reúne depoimentos de professores atuais e aposentados, técnicos administrativos em educação, atuais e aposentados, e ex-alunos que, através de gravação de entrevistas, fazem o registro da história oral das instituições e seus diversos cursos e setores. Os depoimentos ficam gravados e são disponibilizados para pesquisadores, historiadores, memorialistas, jornalistas e interessados em conhecer a história de uma das mais importantes instituições de ensino superior do país. O projeto com essa dimensão se justifica pela necessidade de se trabalhar com a documentação da memória da UFJF, através de depoimentos de uma comunidade. A relevância da universidade para a UFJF e região é comprovadamente uma realidade que desperta interesse de vários setores. Além do aspecto educacional, a instituição interfere na cultura, na economia e na política do município. A história desse equipamento que provoca essa mudança em tantos aspectos merece ser preservada e é esse o propósito do Memória. O projeto identifica as fontes para gravação de depoimento. Em seguida, faz contato com a fonte e a apuração dos dados para entrevista. Na sequência, vem a gravação, edição, finalização e duplicação de DVD do depoimento. Então, é realizado o recolhimento de documentos e a identificação de novas fontes a partir do depoimento gravado. Por último, segue a avaliação do material finalizado e a disponibilização do acervo para consultas de pesquisadores, escolas e instituição. E aí E aí E aí